salve galera que superbola com mais um vídeo pra vocês informativo na loja da ep games app store está de graça o just cause 4 galera olha tem dois jogos de graça lá mas just cause que está de graça você pode ir lá adquirir o game que é muito da hora da play zinho aqui do da introdução está totalmente grátis pode pegar lá galera se não me engano com uma semaninha de graça e depois ele sai tá então aproveita a promoção aí e adquire pode só botar uma biblioteca tá muito da hora se gostou do vídeo galera deixa o likezão se inscreve no canal superbola muito obrigado e até a próxima valeu